O que tu chama de bronca é minha postura, o tom é pura O que tu chama de bronca é minha postura, o tom é pura O que tu chama de bronca é minha postura Então, já mandei essa aqui uma vez, mas eu queria mandar essa muito vez Aí, 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 olha aquele Nike novo ali, fala tu Visualiza ele no meu pé O pai é chato de Havaiano, imagina de pisante cortado no rolé Gente, ó, que cordãozão, boné novinho, beta do estilo É bonito mesmo, eu também gosto, mas se eu já notei, eu sigo tranquilo É foda querer não ter, desejar o melhor e nunca poder Mas não é um pedaço de pano que deve fazer tu se corromper Tua mãe e teu pai te criaram com pouco, mas eu tenho certeza que ninguém te ensinou A meter a mão do que é dos outros e a pegar aquilo que você não comprou Teu tênis era simples, tua roupa não tinha nome Mas tu nunca andou pelado e muito menos soube que era passar fome Teve pai e teve mãe em casa, se não teve os dois, ainda se viveu bem Guerra brinquedo no dia das crianças de que atirar o brinquedo que vai pra alguém Vale a pena sair pra roubar e arriscar sua vida por um simples troco Vai fazer sua mãe sofrer e perder sua liberdade assim por tão pouco Tá pensando em se divertir, né? Gastar com bebidas, tentar na balada E se hoje tu morrer no assalto, como é que vai ficar teu filho pequeno em casa? É mais um que vai crescer sem pai, sem amigo, sem você, essa é a realidade Tu vai te visitar no segundo domingo de agosto e tu não culpa da sua irresponsabilidade Tua mulher vai ter que se fuder, querendo ele sozinha e se matar de trabalhar Porque o bonitão aí queria vida fácil e fez a burrice de sair pra roubar Se por sorte ninguém te matar, tu acha maneiro e para na prisão Enquanto tua mãe tá sofrendo em casa, morrendo de vergonha, gostou vacilão? A bolsa que tu puxou e correu levando o pagamento de minha mãe solteira Tirou o danone de cinco crianças, arroz e pezão e as coisas da feira A faca que tu usou pra pegar a carteira que você tomou Levou o dinheiro do remédio da coroa que agora tá em casa morrendo de dor E o blusão que tu entrou junto com seus parceiros pra poder assaltar Tinha um cara que acordou às quatro, pegou sua mochila e foi trabalhar Meu pai também gostava da vida do crime Foi por isso que eu cresci sem a sua figura O irmão dele e meu tio também se foi nesse Hoje é minha avó que chora sua amargura Meu irmão 15 anos pegou uma arma e achou que era moda viver no perigo Minha mãe tá sofrendo até hoje porque não tem mais aula do seu filho querido Então antes de pagar de fodão, se jogar na loucura e cair na revolta Pense que as suas besteiras prejudicam a você e quem tá à sua volta É melhor viver com o seu corpo que ter muito dos outros por pouco tempo Quem te criou deu duro demais pra ver sua vida indo embora com o vento Existe sim outro caminho e ele já foi apresentado a você Pense em tudo que eu te falei aqui Mas pense muito bem em te escolher porque ainda dá tempo É isso meu amigo Ele sempre amassa mano Eu falhei mano que ele sempre amassa Boa noite Mas nada É isso meu amigo Euchargedi Pois rectoren